E aí galera, lá estamos aqui, viemos tentar ver se pega uma traíra, eu vou mostrar daqui a cadinha pra vocês a represinha que nós vamos tentar pegar uma traíra e eu vou aqui tentar pegar um bambuzinho pra nós armar uma... pegar um bambu aqui pra nós armar aqui uma vara pra nós pescar, beleza? Já, já eu vorto, pessoal, já, já eu vorto, é nóis, olha lá onde que tá o bambu lá, tá lá atrás, vamos ver se a gente pega, uhul! Olha lá, pessoal, dá um oi, pai! Pai? Pega uns dois! Tamo na mata! Lá vem a mata! As matas! Vai quebrar só uma coisa! Olha a efemária! Olha lá! E aí galera, tamo limpando aqui, ó! A vaulhinha! O outro tá lá... Dá um oi, mano! Não, não, não! Vamos ver se isso aqui vai dar alguma coisa, gente! Galéia, galéia! Lá está chegando aqui na repesa! Já, agora só falta ver se não vai conseguir pegar alguma coisa, né? Porque ventando aqui e o Felipe e o Manuel aqui dando trabalho querendo vir. Então vamos ver, né? Vamos ver se sai alguma coisa. Aqui, ó, já tá o bichinho aqui, vamos ajeitar ela aqui já, já. E vamos ver se a gente pega algum trem, galéia! Vamos ver se sai uma taíla! Uma taílinha! Aí, ó! Aí, ó, tamo chegando! Tamo chegando aí! Tá gostosinho! Tá gostosinho aqui, família! Vamos ver se dá um bichinho! Não dá! Tô querendo comer uma traíla, uma telápia, família! Tá fartando pegar, né, família? Até mais, família! Vai! Gente, eu vou ajeitar aqui, cortei a gente aqui, tá bom? Só pra nós divertir aqui, passar um pouquinho da hora aqui, tá? Tá chuva! E... Chuva! Tempo tá meio de chuva aqui também hoje. Então é isso aí, né, família? Tchau! Aí, galera! Tamo aqui, já armamos a varrinha. Vamos lá! Armamos a... Essa empresa aqui, o vizinho nosso pegou um bairro. Tem um tempo aí que ele pegou até uma astraíra. Bate uma astraíra aqui também. Mas a gente veio meio só pra... Né? A gente... Sempre passava por aqui, mas é... Não pra pescar, né? A gente vem aqui que tem bastante pé de fruta aí. Manga, cerola... É... Jabuticaba... E passar o tempo também, né? Quem sabe a gente consegue alguma coisa aqui, né? Vamos ver. Se dá algum trem aí, né? Não aparece pra falar pra vocês. Aí, galera, tá vendo? Não sei se tá dando pra vocês verem. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó. Olha, uma trairinha morta aqui, ó. Tá vendo? Peixinho tem. Só falta nós dar sorte de pegar. É, pessoal. Nós estamos indo embora pra casa. Nós só pegou canseira. Só pegamos aqui só canseira só. E o trem, olha... O trem tava bravo, gente. Frio! Frio. Eu falei pros meninos que não adianta, mas... Fia danada. Se a gente fala de não fazer, já fica... Bravo, enchendo o saco. Então, pra não descontrariar, né? A gente... A gente veio. Mas... Tamo junto. Nós vai voltar aqui no dia de sol. Peixe aqui tem. A gente tem uns amigos aí que pescam aí. Mas um bagre ali é pra serra. Peixe tem. Só... Só a imagem do bagre que apareceu na água dava uns 7 quilos. Imagina nós pegando ele. Vai dar uns 30 quilos. Amanhã nós vai voltar atrás dele, galera. Fiquem com Deus aí, tá bom? E até mais. É nóis! É nóis!